Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, cê não pode me prender É só um vinho que eu acabo de comer Se chegou tarde, o que posso fazer? Sou de menor e cê não pode me bater Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, não cheira minha mão Sou seu amigo, agora preste atenção A folha é boa, é erva fina Fuma, 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 folha de bananeira Fuma, 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 folha de bananeira Oi, cabró, bró Oi, cabró, bró Oi, cabró, bró Oi, cabró, bró Se eu guardo, não sou ladrão Passei de anos sem recuperação Enquanto isso, eu vou descendo a minha lomba Andando de skate, estourando a minha pomba Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Por que a cabeça dele Vai ver Se eu guardo, não cheira minha mão Sou seu amigo, agora preste atenção A folha é boa, é erva fina Fuma na boa, só pra pegar as meninas Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananera Fuma na tua, asa de brincadeira Fuma na tua, sem Sim É uma quinta, né? Eu não sei lá, né? Eu não quero agora, né? Eu não quero agora Como se fosse um papel Eu não quero ver, não quero ver A gente não pode ver com roupa A gente não pode ver Você é o caretão lá, já. Agora eu me lavo, né? Agora eu me lavo, né? Agora eu me lavo. Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Ok, a minha bala é 7-Elevens O que é que estamos vendo essa taxa? Mas por que tu bala? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sim Sim Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Vamos Quero sair contigo Agora eu me lavo, né? Agora eu me lavo, que estou apaixonado E só penso em você a todo instante 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 O que é isso? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. 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 Wow. Wow, 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 wow. Olá pessoal, é a gente Shaka Pony Nelly Shaka e a mamãe Não temos um banho Essa é minha garota Nelly Minha filha Se você está com sua manhã Você está com suas mãos? Para que Você está com sua manhã? Não está mesmo! Não é só uma neta, não é? Olá! Ui, não tem! Eu não sei o que mais uma foto ali, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Olá! A CIDADE NO BRASIL